Parece que é da série de God of War Aí galera, nosso amigo aqui Encontrei aqui Cartuchinho aqui ETA5 Ardo de cana, boné Marra do dão, o que eu achei aqui? E aí galera Nós acabamos de chegar aqui Minha loja preferida NHG Games Compre e venda galera Zap, Insta E-mail Galera, o Ceará tá tão forte Galera que tá forte Dona Nice tá ali Só nos contatos Eles atendendo aqui E tamo aqui no meio da feira Cardo de cana, boné Maquiagem Olha o barulho aqui Tamo no meio da feira Tá todo domingo aqui Olha que coisa linda galera Mega Drive 16 Bites Eu disse Bites Coisa linda Joguinho Paralelo do Homem-Aranha Controle de original A partir de 350 reais Xbox travado Todo original A partir aqui ó De 450 reais Playstation 1 Cadê a sua mãe? Cadê a sua mãe? Cadê a sua mãe? O Baby 300 reais Olha 280 reais aqui O Super Nintendo Baby 350 aqui ó Fabrício, como que você vê o fracassi? O pet aqui ó Ela tem o Donkey Kong Play 3 ó Play 3 com o eleitor novo Garantia de 30 dias 300 reais Playstation 4 A caixa de 500 giro Mas é aquele de 1TB Lindão 1700 Cara Esse tá bom hein Esse tá bom Galera Tudo com garantia Viu gente? Olha só Jogo do Xbox 360 A partir de 50 reais Coisa linda Coisa bela Jogo do Play 3 A partir de 30 reais Você já acha Killzone aqui ó Aí ó Favoritão aí ó God of War 2 Jogo do Play 4 Aqui ó A partir de 50 reais Aqui ó Coisa linda Coisa bela Aí ó Tem ó 10 gols 10 gols Não jogassem ó Tem futebolzinho também Tem mais joguinho ali Joguinho de Play 3 Gente Olha só Controlo do AlphaTag Aqui ó Controlo do 64 Galera Eles tem bastante coisa Segue eles lá no Insta Olha lá galera ó O Insta tá aqui ó Segue eles ó É o NHD.game.retro Lá no Insta Todo dia eles fazem postagem De mais games Mais consoles Mais jogos Cara Eles parcelam Facilitam Aceitam cartão Envia pra todo o Brasil Aonde o correio Atende Gente Coisa linda Coisa bela Galera ó Vou mostrar aqui pra vocês Também ó Joguinhos aqui ó De Xbox Não Ô meu Deus Joguinho de Errei né Joguinho de Super Nintendo Cara Coisa linda Coisa bela Ó Mabban Starfork Joguinho de Atrocer Joguinho de Mega Drive Esse jogo de Mega Drive Aqui que era uma coletânea Bem legal ó É a coletânea que tem o top O top 10 ó Bem legalzinho ó Quanto é esse top 10 aqui Nice 100 reais Ó 100 reais aqui ó Vai sair 10 reais Cada joguinho Cara ó Coisa linda Coisa bela Originalzinho Tectoy É só você chegar aqui ó Feira do rolo Aqui ó Vila Mara Viu Aí Dudão O que eu achei aqui ó Você que foi campeão de bilhar Lá no Mato Grosso Dudão Olha aí ó Olha o seu troféu aqui ó Só que esse aqui ó Foi do seu concorrente Que ficou o vice campeão Do bilhar Aí Dudão Coisa linda Coisa bela aí ó Quer dar um troféuzinho aí Pôr na sua estante aí ó Você acha aqui ó Na feira do rolo Do Vila Mara Gente É só chegar Aqui ó Cartuchinho aqui Aqueles cartuchinho Que vinha no DynaVision Tá vendo ó Lá me mediu por 5 Cruzeiro aqui ó E ainda falou Que é meio assim Cão no bolso dele Do que no meu né Aí eu É claro Ele pediu 10 Eu vim nesses 5 Galera aí ó Compre aqui ó Pode ver que é aquele Que vem mesmo Tá vendo Pôr Não dá pra saber Quantos jogos tem aqui Mas quando chegar em casa Eu tenho um DynaVision lá Faço o teste Pra gente ver Se tá funcionando Mas cincão né Cincão Preço do churrasquinho De gato né É Feira do rolo aí ó Vila Mara gente É só procurar que tem Vim que tem Um monte de carcaçinho Aqui ó De Super Nintendo O2 Xbox Aqui ó Nintendo Wii DVD Até bater Até um joguinho de DS Aqui galera Olha Feira feira do rolo aqui ó Conto o dono Não tá aqui Me perguntar os preços Galera Vai ter bater até Umas plaquinhas Aqui nos computadores Tem pneu CD Tem até aquele Bonecão ali ó Vamos ver Aquele bonecão de perto Esse aqui é aquele boneco Lá que revelava os sonhos Aí ó Tá aqui Mas o dono Não tá aqui Não dá pra saber Quanto é que tá Tem até HDzinho Aqui HDzinho De 500GB Placa de Play On As coisas DVD CD Calculador Bastante coisa Aqui galera Mas infelizmente O dono Não tá aqui Pra gente perguntar Os preços galera Mas ó Se quiser Precisa arrancar a peça Esse aí ó Pelo i3 Aqui ó Tem de De Quilo Placa de TV Ali também ó Tudo aqui Feira do rolo Vila Marra Viu gente É só chegar Nossa amiga Aqui ó Tricolindo aí ó Achou aqui ó Feira do rolo Aqui ó Controlinho Originalzinho Do Mega Drive Em 6 botão Galera ó O bichão ó Originalzinho Bonitinho Parece que nunca foi aberto E comprou também Aqui achou Um carregador de bateria Do 360 Galera ó Coisa linda Coisa bela Feira do rolo Aqui ó Vila Marra Sempre tem coisa legal Gente É só chegar cedo Que você acha Certeza De bom negócio Aqui ó PSP vermelho Parece que é da série De God of War Aqui no dia adi Ela tá perdendo 100 reais Tanto nesse aqui Quanto no preto Aqui ó Entendeu E os 100 reais Em cada um Aí ó Até 180 Ele faz os dois Aqui ó Mas é sem teste Galera É no escuro Ó O bichão tá Aparentemente aí né Certo E funfa Aí tem que testar Né galera Mas aí ó Feira do rolo Do Mega Marra Aí ó Vem que tem Vem que tem Vem que tem Oi galera Beleza Chegando aqui ó Já tô deixando O endereço aqui ó Já paguei Isso aqui ó No Itaia e Paulista Já de mar Cara O cara tem coisa legal De nada Deixa eu lá Vou mostrar pra você aqui ó Olha só esse Sega Saturn aqui ó Olha o controle do bichão Aquele controle da Andai na pula Mas ó Coisa linda Coisa bela 900 reais Funcionando com garantia Coisa linda Coisa bela Olha esse Nintendinho aqui ó Série doce de lixo Série gold Nintendinho tá quanto Japa? 600 Ó 600 reais Aqui galera O legal do Japa É que ele tem loja física Gente Então todos os produtos Ele aqui tem garantia Você pode levar sem problema Na tranquilidade Parcela Aceita cartão Aqui ó Tem um Mega Drive aqui também Tem um Mega Drive show do milhão Pra você ficar milionário Nintendo 64 Galera Tem aqui também ó Super Nintendo Bastante joguinho Super Nintendo Gente Aqui não tá nem a metade dos jogos Que ele tem Joguinho Super Nintendo Aqui ó A partir de 80% Você acha aqui Coisa linda Coisa bela Jogo de 64 Joguinho japonês Do Nintendinho Já tem Tem galera Você tá pensando aqui ó Já tem aqui ó Joguinho Quanto é isso aqui? Depois de 5 150 150 150 conta aqui ó Latradinho GTAzinho Aqui tá quanto? 150 também 150 150 Tudo zero também galera GTA 5 Playstation Galera Coisa linda Coisa bela Viu ó Latradinho Resident Evil 4 Do PS4 Aqui ó Esse aqui já é o É o remake dele Já? Esse aqui? É Esse aqui é o mais novo Do que nós sabemos Quanto é esse? 200 200 200 Galera Aqui no japa Aqui ó Também tem bastante jogos Ali galera Tem bastante coisa Adaptador que jogar Game Boy Super Nintendo E bastante coisa legal Gente É só você chegar E tem esse aqui também ó É um clonezinho bem legal ó Ele roda tanto Nintendo 8 bits Como joguinho Super Nintendo Coisa linda Coisa bela Joguinho de Do que você mandei No Game Club Coisa linda Coisa bela Bastante coisa aqui É só chegar aqui Na feira do rolo Aqui ó Vila Mara E aqui tá o contato dele Já tá bem É só chegar Vem que tem Dois mil anos depois Bem galerinha Dynavisa já tá montado Cartuchinho que eu paguei Cinco reais na feira do rolo Tá aqui Vamos lá Opa Aê ó Funcionando Perfeitamente Galera A imagem não fica muito boa Porque na TVzinha de tubo Mas aí ó Funfando linda Galera Joguinho daí ó Página 1 Joguinho que vinha Normalmente no Ó Ó o bagulho aí Funcionando galera Pra quem pagou cinco reais Tá bom né Nunca vi esse jogo Joguinho se tinha doido No Dynavisa Galera E tem vinha Funcionando Digo E morri Vamos voltar Resetão aí Funcionando Perfeitamente Galera Aê ó Vamos que vamos Eu não consigo Vendo esses jogos Galera Vocês conhecem Aê 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 Isso Só o joguinho Funcionando Perfeitamente Galera Valeu Um forte abraço Fui Aê 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 Obrigado.